Foi dada a largada da gincana do intervalo. Ele tem que passar por todas as fases e ainda fazer o gol no final. Sobe a rampa pra passar pela primeira. Bate o zolvo e cai pro lado. Será que ele sobreviveu? Mesmo não podendo ter mais filhos por uma gincana que ele não vai ganhar nada. Ele volta pro jogo. Agora é hora de girar na betoneira pra concluir o desafio. Tanta gente pra ajudar, mas o mascote que não tá vendo nada, que dá uma força pro nosso atleta. E agora gira a betoneira! Falando em betoneira, lembrei que esses dias fiz um fricassê de Suzana Vieira ao molho de pato castrado do sul da Babilônia. Bate tudo no liquidificador, coloca salsinha com unha de cabrito e serve pra família no feriado do 11 de setembro. 11 de setembro nem é feriado. Ele continua girando. Vai sair dali mais louco que o Casagrande. Esse homem vai conseguir finalizar a prova hoje não? Ou hoje sim? Vai sair com todo cuidado pra não se machucar. E vai cair pra fora. Caiu no mascotinho! Mas não pode parar. Agora é a prova final. Ele vai pra bola mais torto que você, bêbado no pagode, chorando pela ex, escutando as bravas do Pericles. E bate pro gol! Parece perto, mas ele tinha que acertar o golzinho. O único que segue em piquito nessa prova é o Romarinho! Gol! Muito legal, né? A gente gosta desses voltas break, porque a gente sempre traz um vídeo engraçado, curioso, bacana pra trazer alegria pra você que tá em casa. Mas aí a gente entende que o futebol tem esse intuito de realmente ser um algo pra tirar as pessoas da tristeza, que seja uma ferramenta de combater o preconceito, de combater o racismo. E a gente fica triste quando as coisas acontecem pelo inverso.